Olá, municipalista! Confira agora os destaques da atuação institucional da Confederação Nacional de Municípios. Atenção, gestor! O valor promocional para a inscrição para a próxima Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios termina no dia 28 de fevereiro. Acesse o site da Marcha, clique na aba de valores e veja todas as condições para participar do maior encontro do municipalismo da América Latina. A próxima edição será realizada entre os dias 27 e 30 de março. Municípios receberam nesta semana o segundo decêndio do mês do FPM. De acordo com o levantamento da área de estudos técnicos da CNM, o valor pago foi de R$ 1 bilhão, que foi distribuído entre todos os municípios brasileiros. A entidade municipalista pede cautela aos gestores locais. Acompanhe todos os dados do FPM e mais informações que podem impactar o seu município em nosso portal. Siga a CNM pelas redes sociais. Até mais!